Muito boa tarde, vamos hoje falar sobre esponja de glódeos e lombar, que é um tema bastante interessante, o motivo da minha tese de mestrado na Universidade Federal de Rio de Janeiro, em que eu apresentei na época de 1996. Então, esponja de glódeos e lombar, na realidade, são alterações degenerativas da coluna lateral, normalmente em pessoas acima de 50 a 60 anos de idade, em que determina muitos das vezes de, em qualquer lugar do mundo, uma doença degenerativa de caráter crônico, progressivo, que muitas das vezes está associada à energia de risco, é quando aparece a grande sintomatologia das pessoas acima de 50 anos de idade. Então, aqui está a fotografia, um trabalho que nós desenvolvemos no Hospital Italiano da Universidade da Casa Misericórdia de Rio de Janeiro, que foi o motivo da apresentação da minha tese pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aqui é uma fotografia esquemática da coluna vertebral lombar, colocada em perfil, ou seja, de lado, em que, entre uma vértebra e outra, nós temos o disco intervertebral, as estruturas ósseas à volta do forame vertebral, e é justamente nesses buraquinhos, que nós chamamos de forame vertebral, que dá a saída do nervo espiral, que se espalha pelos dois membros inferiores. E você vai observar, na próxima fotografia, que cada nervo desse aqui tem o seu território de enervação, tanto a parte sensitiva, quanto a parte motora. Nessa fotografia, à direita, nós temos aqui uma viagem nervosa no sentido transversal, e nós olhamos aqui o que nós chamamos de canal ventular, onde é que passa as estruturas nervosas que estão transitando pela coluna vertebral. Aqui nós estamos nos processos vasculares, e na fotografia, aqui à esquerda, nós temos aqui a saída do nervo espiral, lá do direito e do lado esquerdo, e isso é para mostrar a relação que nós chamamos entre conteúdo e o continente, em que continente seria a estrutura nervosa, a volta da estrutura, a estrutura óssea, aliás, a volta da estrutura nervosa, que nós chamamos de conteúdo. Nessa fotografia, eu tive o cuidado de abrir a coluna vertebral e pintar as estruturas nervosas. Isso para nós olharmos a íntima relação que existe entre a estrutura nervosa e a estrutura óssea e as partes móveis. Observe aqui na rede espinhal número 2, em que transita da coluna vertebral em direção musculatura profunda da coluna, o íntimo é a relação que os nervos existem com as partes móveis, está vendo? E você já consegue deduzir que qualquer compressão mínima que seja, a estrutura nervosa vai determinar o aparecimento de bastante sintomatologia. Nessa fotografia, nós estamos observando a estrutura venosa que está no canal vertebral, ou seja, foi retirada toda a parte posterior, foi tirada a medula espinhal, foi retirada os nervos da coluna vertebral e nós estamos olhando aqui a estrutura venosa. Então, isso para chamar a atenção mais uma vez, que as estruturas nervosas estão em íntima relação, não só com parte mole, quanto com toda a estrutura óssea. Nessa próxima fotografia, uma fotografia bastante interessante, nós olhamos a coluna vertebral de perfil, semelhante àquele esquema que nós mostramos anteriormente, para mostrarmos os diversos pontos de compressão. Então, olha aqui, olha, pontos de compressão na coluna vertebral. O que acontece aqui? Quantas das vezes, a pessoa, aos 30, 40, 50 anos de idade, ele apresenta apenas dor lombar, sem muita sintomatologia para a coluna vertebral, né? E, de repente, um determinado episódio acontece, que em cima dessa coluna vertebral, sem muita sintomatologia, começa a existir uma hérnia discal, que comprime indiretamente um espaço que já estava diminuído pela artrose, e aparece uma constelação de sintomatologia para os membros inferiores. Isso é até uma patologia que a minha cometeu, a coisa de mais ou menos 3 anos e meio atrás, eu era portador de uma dor lombar, e, de repente, apareceram duas hernias discais. Aí sim, aquela espondilose que nós levávamos a vida inteira, sem muita sintomatologia, aparece a irradiação que nos leva, muitas das vezes, ao tratamento cirúrgico, em que o tratamento conservador, com fisioterapia, pilates, RPG, não tem a sua solução. Esse é o nosso objetivo, na nossa conversa, com o nosso live de hoje. É a espondilose lombar, quando existe a compressão do nervo espial. Nessa fotografia, aqui à direita, nós desenhamos, mapeamos, todo o pão vertebral, observa que cada território dos nossos membros inferiores, existe um tempo que vai dar a sua inovação. Por isso que, quando chega no nosso consultório, um cliente, doutor, eu estou com dor na face lateral da perna à direita, uma irradiação, aparecendo dormência, a gente já pode escrever, solicitamos uma ressonância magnética, e a podenda de araquista é o maio de risco, a nível da veca de 5S1 à direita. Isso porque, todo o nosso corpo humano, ele é mapeado, pelas raízes espinhais. Então, pela maneira como o cliente fala a gente, o território que está doendo, ou que está tendo formigueiro, nós conseguimos determinar, com muita precisão, qual a raiz que está sendo comprida. Nessa lotofilografia, nós chamamos, exatamente, daquela da nossa primeira foto, só que aqui nós temos o acometimento da artrose lateral, em que a natureza, caprichosamente, no local onde o transito nervo, apareceu uma artrose, um processo muscular, que ele chama de recesso lateral, comprimindo o nervo espinal, aparecendo muita sintomatologia. Agora, vocês imaginem, esse continente, que é a estrutura óssea, já diminuído, aparecendo uma hernia de escala. É tudo o que o termo precisa, para existir a sua compressão. Observem nessa fotografia, aqui na leita, os forandos vertebrais, como é que estão bem diminuídos, no número 1 e no número 2, pela artrose, que invade o espaço original do nervo espinal. Nessa próxima fotografia, foi a classificação que eu fiz, por ocasião da minha tese, aqui é uma estenose de 3, é uma estenose razoavelmente simples e comum de acontecer, que é a hernia de risco, comprimindo a parte posterior da medula espinal. Então, muitas das vezes, o cliente tem uma estrutura óssea, bastante larga, que consegue coexistir com o nervo espinhal e uma pequena e, às vezes, grande hernia de escala. Por isso que, as alterações da ressonância magnética, elas estão diretamente relacionadas à dor do cliente. Às vezes, nós temos ressonância magnética com óculos diantes, com muita compressão, e nós temos a experiência de sintomatologia, ele tem sintomatologia praticamente nenhuma. Por isso, nós jamais poderíamos operar uma fotografia ou uma ressonância magnética, que eu vou chamar a atenção mais adiante. Aqui nessa fotografia, é a mesma classificação, uma classificação de risco, níveis diferentes de compressões. Observem nessa fotografia, aqui na parte central, os diversos pontos de compressão, quase em toda a coluna vertebral avaliar. O importante é determinarmos qual nervo que está sendo comprimido, para agirmos diretamente contra o tratamento conservador, na tentativa de diminuir o processo inflamatório desse ou daquele nervo. Nessa fotografia, daqui, nós temos uma compressão de uma hernia de descomprimida a raiz espinhal, que, naturalmente, vai produzir muita sintomatologia para esse quadro. Então, continuando aqui a nossa conversa aqui, nós vamos fazer o seguinte, mostrar a vocês que esses níveis de compressão podem acontecer em qualquer pessoa acima de 50 anos de idade. É o que normalmente acontece, muitas vezes, com patologia associada com uma osteoporose ou uma osteopenia. E a gente sabe que as pernas de massa óssea, ao longo do tempo, determinam uma diminuição de estatura da pessoa, em que ela já tem um canal pré-stenótico. Na hora que uma senhora, 50, 60 anos de idade, com 10 anos de perda de massa óssea, diminuindo a altura, vai comprimir uma estrutura que já estava previamente pronta para ser comprimida. Por isso que é muito importante nós tratarmos a perda da massa óssea em pessoas acima de 50 anos de idade. para prevenir uma compressão secundária. Aqui é o que nós realizávamos no passado, que chama-se mielografia, em que nós injetávamos um contraste dentro do espaço onde circula o corpo, e esse contraste desenhava a sua periferia. Hoje em dia, esses anos praticamente não existem mais, com o advento da ressonância magnética nuclear, as mielografias de contraste lipossolúvel ou hipossolúvel não se realizam mais nos dias de hoje. Novamente, olha, os pontos de compressão da raiz espinhal, aqui nós temos a raiz espinhal desenhada aqui, olha aqui a fotografia bonita aqui, Nessa próxima fotografia, novos pontos de compressão da mielografia, e aqui os clientes, a quantidade de clientes operados, até os 40 anos de idade, 14 pessoas e 12 mulheres, aqui até os 53 anos de idade, prevalecendo mais as mulheres em relação às idades anteriores. Na próxima década, novamente, as mulheres, e em 1881, a prevalência maior nos sexos masculinos. Nessa fotografia, nós esquematizamos que a maior quantidade de pontos de compressão era na região posterior, em relação à região anterior. E nessa direita, pontos de compressão à direita e à esquerda, mais ou menos no termo de uma prevalência maior. Isso é muito importante. O tratamento tem duas maneiras. Ou é o conservador, ou o tratamento do cirúrgico. Sendo que, o conservador é o principal tratamento acertado, que é o repouso, perda de êxito, fisioterapia, que é o pilates, RPG, acupuntura, hidroterapia, hidroginástica, gelo, medicação, infiltrações, etc. Vale a pena ressaltar a vocês que a ressonância magnética, como um desastre na radiografia, com muita artrose, não é sinônimo de procedimento cirúrgico. As alterações radiológicas não são diretamente relacionadas à quantidade de sintomatologia dolorosa. Por isso que, devemos ter muita atenção e a insistência no tratamento conservador. Eu até coloquei aqui, olha, a espondilólise não é sinônimo de cirurgia. Muitas das vezes, nós recebemos aqui na Clínica Ops Center, diversos pacientes já com pedido de procedimento cirúrgico, sem nunca ter andado em uma fisioterapia. Nunca realizaram uma PRPG, pilates, uma acupuntura, compressa de gelo, alongamento, hígado, medicação. A indicação cirúrgica é o último degrau que nós temos na coluna vertebral, mesmo aqueles pacientes com muita sintomatologia. Nós temos hoje medicações analgésicas fantásticas, anti-inflamatórias e procedimentos muito bons que são um resultado bastante satisfatório. Isso significa dizer que a espondilólise não tem espaço para o tratamento cirúrgico. Tem sim, mas ele deve ser muito adequado caso a caso. Então, no tratamento conservador, que é a grande maioria das alterações degenerativas na coluna vertebral, temos a helioterapia, alongamento da coluna vertebral, fisioterapia, pilates, RPG, acupuntura. Aqui é o tratamento cirúrgico, que é o que nós fazíamos no passado. Hoje não realizamos mais isso. Nós abrimos todo o espaço do canal vertebral, é que aqui nós temos um ponto de compreensão. É um recesso lateral comprimindo o saco dural, em que nós realizávamos a retirada dessa proeminência óssea, comprimindo o duramato. Atualmente, isso aqui era realizado na época de 1996, mais de 20 anos atrás. Hoje em dia são procedimentos infinitamente menores do que isso. Os resultados cirúrgicos são bem melhores do que há 20 anos atrás. Mas, da mesma maneira, da mesma grandiosidade, o tratamento conservador deve sempre ser tentado até o último ano. O tratamento cirúrgico que nós realizamos hoje em dia também, são procedimentos minimamente invasivos, assim como nós temos a atroistopia no ombro, a atroistopia no oelho, a atroistopia no badeiro. Nós temos hoje a cirurgia de vírus da coluna vertebral, que nós caprichosamente conseguimos retirar apenas as alterações degenerativas ou a hernia de dixo, naturalmente, que tem a sua janela de indicação. Não podemos indicar procedimento de vírus para todas as pônicas cortas ou clientes de hernia de dixo. Cada caso é um caso, é um procedimento que tenha a sua indicação, como temos também as artrodésias, colocação de queijo, sempre que você viveu em um cirúrgico e pode ser avisado nas pônicas cortas. A nossa mensagem que eu poderia deixar para vocês é a tentativa exaustiva no tratamento conservador, incentivando o cliente, principalmente na perda de peso. Eu não tenho dúvida de informar a vocês que a sua carga de peso é um dos fundamentais para o aparecimento ou a manutenção da dor da coluna vertebral. Vamos, então, na nossa próxima conversa, falarmos sobre fratura em força, dando continuidade ao bairro de carica, por exemplo. Qualquer dúvida, entre no nosso Facebook para qualquer esclarecimento, ou envie informações nos likes que vocês gostariam de me ver na próxima quinta-feira.